Música O que você tá fazendo? Molhando Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer? Pintar Mesma coisa né? Música Essa é a primeira vez que nós pintamos uma parede Então se você também vai pintar a sua parede na sua casa É importante que você coloque fita crepe nos cantinhos Nos interruptores E espalhe bastante jornal pelo quarto Pra não manchar nada Não tem muito segredo pra pintar A gente foi espalhando bem a tinta E é importante você manter o mesmo ritmo Ou de cima pra baixo Ou de um lado pro outro Pra poder não ficar nenhuma diferença Nesses cantinhos aqui É bom pintar com um pincel pequeno Olha Em volta dos interruptores A parede Não ficou gente Não repare o meu estado Eu tô vendo Ainda que é o meu armário Ainda tem que arrumar Daí a gente vai arrumar as coisas Aqui está Esse móvel nós decidimos reformar com papel contact Eu também já reformei o móvel meu com papel contact Tem um vídeo aqui no canal ensinando detalhadamente como fazer Então vou deixar o link aqui na tela E na descrição do vídeo Se você tiver interesse em aprender É muito fácil E parece que seu móvel fica novo Tá ficando bonito Aqui o Rio de Janeiro tá chorando pra caraca Balhadeira aí, ó Tô brincando, gente Eu não sou puro Vou tirar Me filma aí que eu vou tirar Me filma aí Vai, vai, vai Olha que eu pintei Olha Interruptor 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 Estão botando o papel contact na prateleira Tá ficando muito bonito Olha a situação da prateleira Amarela Cheio de adesivo Aqui, ó E agora? Não, calma Depois eu vou mostrar depois Tava assim Aqui tava tudo solto também Certo Agora vamos ver como vai ficar Ele ganhou esse puff da tia dele Mas é um pouco feminino E não combina com o quarto Então nós reformamos também Pobre foto Olá, meninas O vídeo se usa, sabe? Como faz a copa? Fazia estufada de papacotac Mas a reforma continua Ainda tem muita coisa pra arrumar Então se inscreva no canal Pra conferir o resultado final Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON